Boa, boa, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, passa aqui embaixo, se inscreve no canal pra você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. Eu tava dando uma girada aqui em canais do São Lourenço, principalmente, porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né? São Lourenço que chegou a ganhar sete meses atrás do São Paulo, e eu tava fazendo uma pesquisa aqui, empatou com estudiantes, ganhou agora a sua última partida, tem um técnico realmente mais ali, retranqueiro, e ao invés de eu trazer pra cá, rapaziada, aquelas besteiras que, ai meu Deus, peguei o Palmeiras, olha, que todo mundo posta isso daí só pra gerar hype, né? Eu fui atrás de canais, eu lembrava que tinha um canal mais raiz do São Lourenço, que é esse aqui que eu achei, do Mário Benigni. Ele faz uma análise ali muito parecida com o Canhotinha, lembra, do Fluminense? Análise de futebol. Vamos ver juntos aqui o que ele falou. Claro que, vamos tentar aqui, na medida do possível traduzir, porque nem tudo dá pra entender certinho, não vou acelerar o vídeo, e é só esse trechinho dos 21 minutos e 44, e claro, tá? Deixando aqui os créditos pro canal, se você ainda não for inscrito lá, se inscreve, acompanha aí o trabalho dele, tá? Acho que vocês vão gostar. Então, é um canal segmentado aqui do São Lourenço, e é legal pra gente ter uma noção de como pensa aqui, tá? O torcedor, ou a imprensa argentina sobre o Palmeiras, sobre também, por que não, tá? Uma visão de lá pra cá. Daqui pra lá a gente se tem, e assim, é muito importante a gente lembrar aquele confronto Palmeiras e São Lourenço, onde o Palmeiras perde do São Lourenço, e o São Lourenço não era o melhor que o Palmeiras. Eu lembro que na época ali, a gente fazendo aquela análise, foi 1x0 pro São Lourenço, a gente falava muito a respeito das diferenças, já que se tinha hoje, a diferença econômica-financeira é ainda maior. Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou aqui, ver se vocês concordam ou não com o ponto de vista dele. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui pra gente não perder nada. Vamos lá. Publicado sobre a Copa Libertadores de América, São Lourenço comparte o Grupo F da Colmebol Copa Libertadores de América 2024 com um poderoso brasileiro, um ecuatoriano muito competitivo e o campeão uruguayo, agora estamos salindo em vivo. Qual é o rival direto de São Lourenço e Almagro em esta zona complexa, complicada, tenendo em conta que os dois primeiros passam a oitavo de final? O Palmeiras... Ele primeiro... Agora ele vai falar aqui do Palmeiras de novo, mas ele primeiro coloca o Palmeiras como um adversário poderoso, só que há um equívoco na nossa imprensa e eu quero mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? A imprensa em geral, fui ver as análises, né? Jovem Pan, todo mundo. Todo mundo tá falando que todos os brasileiros vão avançar e eu poderia fazer uma aposta, colocar minha mão no fogo, eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar pelo meio do caminho. E aí a gente tem que tomar cuidado porque o Palmeiras pode estar nessa lista e eu explico facilmente pra vocês, tá? O São Paulo pode ficar pelo caminho, o Botafogo, o grupo do Palmeiras não é dos mais fáceis, não. Não é um grupo difícil, mas requer algumas atenções, sim. Principalmente pra essa partida de estreia. Por isso que eu tô trazendo o vídeo aqui, porque a partida de estreia vai acontecer em meio ao quê? Decisão de campeonato paulista. Então, o nosso grupo, ainda que eu acho de longe que o Palmeiras, lógico que é o favorito, assim como ele vai falar aqui, o Palmeiras é favorito, mas requer atenção, coisa que nos anos anteriores não era bem por aí. O Brasil, 32%. Independiente do Valle, 61%. Liverpool e Uruguai, 7%. Eu consigo com a gente. Para mim, o rival direto é independiente do Valle porque eu descarto que o Verda ou o Palmeiras, aunque é um equipo que não luce, não é um equipo muito estético, mas tem um funcionamento muito aceitado, conhece o que é jogar Copa Libertadores nos últimos tempos e está chegando sim pra instâncias finales nos últimos anos. Se eu não me engano, ele falou que ele não considera a equipe do Palmeiras muito estética. Ele cita até Verdão aqui, se eu não me engano. E ele coloca que a briga direta do San Lorenzo é contra o Independiente del Valle e eu concordo. O Liverpool tem menos condições de elenco que todos do grupo. Então, com certeza, a briga direta para o San Lorenzo classificar é tirando pontos do Palmeiras e isso pode ser até um empate. torcendo para que o Palmeiras faça seis pontos em cima do Del Valle, que a gente não sabe se o Del Valle vai mandar o jogo no estádio dele ou no estádio da LDU, porque pode acontecer isso também. Então, a briga do San Lorenzo é tirar pontos do Palmeiras e torcer principalmente para que o Palmeiras tire pontos em demanda do Del Valle e por consequência também lá do River do Liverpool do Uruguai. Eu vou falar River, River foi aquele que a gente se complicou em 16. Vamos lá. a gana ou juega distancias cumbres. Me parece que está... No é nada casual o tema de Palmeiras de Brasil que este bien armado. Não sei, Rú. É copero. E nós, a pesar de, como dijo MB ao começo do programa, havendo sido o primeiro equipe argentino que teve a grande possibilidade de jogar as Libertadores e, como sempre, desperdiciando todas as oportunidades que o San Lorenzo tem. Bom, não temos essa grande vantage que precisamos ter. Insisto, salgamos a jogar de maneira importante e distinta da que estamos jogando. Todavia temos tempo. Todavia há posibilidades de hacerlo. Muito bem. A primeira fase, então, San Lorenzo tem um debut muito complicado de local San Lorenzo contra Palmeiras de Brasil. Essa é a primeira fecha que quedou estipulada San Lorenzo local com Palmeiras de Brasil. Segunda fecha, San Lorenzo vai a Ecuador. Rizgoso viaje, também difícil, digamos, um viaje lejano. Independente do Valle receberá San Lorenzo Almagro. Terceira jornada Liverpool em Uruguai em frente a San Lorenzo. também nada fácil. Para você ver, o San Lorenzo vai fazer um jogo em casa para dois fora. Isso acrescenta ainda mais a atenção que o Palmeiras vai ter que ter nesse confronto de ida porque se a gente pegar ano passado, o Palmeiras ele pega esse confronto de ida. Deixa eu puxar a câmera para mim aqui, rapaziada. Ele pega nesse confronto de ida o Bolívar. Quando eu falo de ida, desculpa, primeiro jogo da fase de grupos. E quando a gente jogou lá na Jovem Pan eu fui ver a Jovem Pan Esportes aqui, eu fui ver a análise deles e aí eu quero mostrar o grupo. Então fica só rapidinho antes de eu fazer a menção aqui. Quem for lá se inscreve lá, rapaziada. Eu acho que é legal os caras saberem aí que a gente está recomendando e num tom analítico, não num tom de zoeira. Então quem puder segue lá aqui é o nome do canal eu me inscrevi e recomendo vir ali esforço legal da criação de conteúdo. Fazem o conteúdo na vertical de uma forma simples, objetiva, mas que com certeza atinge ali bastante o torcedor do San Lorenzo. E para eu voltar aqui, deixa eu colocar na Jovem Pan para eu colocar só o grupo aqui e mostrar para vocês que há um equívoco de análise no meu ponto de vista e isso acontece todos os anos. esse equívoco de análise. Por quê? Porque o brasileiro conduz quase sempre com a certeza de que a gente está muito superior e economicamente está, só que a gente precisa trazer algumas atenções para cá. E quais são essas atenções? Vamos colocar aqui os grupos e deixa eu editar a minha câmera aqui, rapaziada, para vocês conseguirem ver todos os grupos aí certinho. Beleza? Está aí. Então no grupo A, se a gente analisar que o Fluminense tem a condição de fazer a melhor campanha, só que eu não aposto nisso. Eu não enxergo no Fluminense a consistência dentro e fora de casa, apesar de ser o campeão de Libertadores aí, o último campeão, mas tem uma condição para isso. O Flamengo, ele encara altitudes aqui, milionários e Bolívar e a mais importante é a do Bolívar. A do Bolívar a gente sabe, conhece e viu o quanto foi difícil ganhar do Bolívar na Libertadores de 20, né? Que foi a Libertadores que o Abel chega no Palmeiras, mas o confronto ainda era o Luxemburgo. O Flamengo pode também fazer essa melhor campanha. Então aqui no grupo A e no grupo E a gente tem os dois cariocas aí podendo sim ter a melhor campanha. O grupo do São Paulo, cara, tem muita gente, por exemplo, colocando o Tadieles como se fosse uma equipe muito mais fraca que o próprio São Lourenço, que o próprio Rosário. Eles estão em pé de igualdade para mim. Barcelona de Guayaquil, a gente conhece, Palmeiras já sabe como que funciona ali o jogar contra o Barcelona, inclusive já nos trouxe problema. E o Cobressal tem a questão do estádio que parece que não vai ser ali no estádio do Cobressal por questões climáticas, etc, vai mandar no estádio do Cobreloa, se eu não me engano. O São Paulo é um time que pode parar na fase de grupo sim. Não seria nenhuma surpresa, nenhum absurdo porque é um treinador que não conhece Libertadores, é um time que desacostumou jogar competição de uma forma frequente, contínua, então São Paulo risco altíssimo de não avançar. O Grêmio, eu coloco a mesma situação porque ele tem uma altitude e um time interessante e competitivo que é o Estudiantes. O Grêmio tende a avançar, não me parece por melhor campanha, mas há um sinal de alerta. Agora, antes da gente falar do nosso grupo aqui, o grupo do Botafogo, do Atlético Mineiro, o Atlético é meio na escura o que é esse Penharol, o que vai ser esse Penharol, para ser sincero, e o Rosário Central tem um excelente fator casa. O do Atlético Mineiro, eu, sendo bem sincero, não tenho aí uma boa base para comentar. Eu acho que o Rosário pode sim avançar, pode trazer dificuldades. O Caracas, essas equipes, elas, às vezes, aprontam ali e aí que mora o perigo para o Atlético, mas o Atlético vai avançar. Eu só não tenho base aí para falar o que é o Penharol, o que vai ser o Penharol nessa edição. Antes da gente falar do Palmeiras, o grupo do Botafogo é mais um, porque estão todos na mesmo nível, inclusive o Botafogo. O Botafogo, para mim, sinceramente, ele é do mesmo nível da LDU ou próximo disso. O Rúnior Barranquilha não é muito distante da LDU, a gente já enfrentou e já viu como é enfrentar lá e aqui, não é um time dos mais qualificados tecnicamente e segue não sendo. O Universitário é um time abaixo que o Palmeiras também enfrentou. O Botafogo, se eu pudesse hoje aqui apostar o que vai acontecer, ele não classifica em primeiro. Em primeiro ele não vai classificar, porque o Botafogo teve dificuldades na Sul-Americana, então vai ter dificuldades na Libertadores, enfim, volta para Libertadores. E aí o grupo do Palmeiras, cara. Aqui que são as questões da gente olhar de uma forma diferente. Primeiro, a gente pega, enfim, um grupo mais forte, que isso tem um lado negativo, sim, obviamente traz mais dificuldade, mas também existem alguns lados positivos. E esse lado positivo que eu enxergo é a gente entender o real nível do Palmeiras, porque a gente tem um começo do Campeonato Brasileiro, que tem jogos ali contra o Vitória na primeira rodada. Nós temos ali na primeira rodada, na segunda rodada eu não lembro, mas na terceira rodada a gente já tem o Flamengo. Aí nessa sequência o Palmeiras ainda enfrenta o Cuiabá, o Palmeiras enfrenta o Criciúma. O Palmeiras tem um começo de Campeonato Brasileiro que compensa essa Libertadores aqui, a fase de grupos. Então, na medida que a gente tem um grupo mais difícil na Libertadores, exceto o Flamengo, nós temos um início de Campeonato Brasileiro muito favorável no meu ponto de vista, tirando a questão do Flamengo. Então, a gente vai fazer conteúdo sobre isso, intercalando esses calendários para poder entender como que vai ser o calendário de abril, o calendário de maio, junho, que são os principais aqui para a gente discutir fase de grupos de Libertadores e início de Campeonato Brasileiro. Agora, se o Palmeiras não ganha do San Lorenzo, a gente não tem uma certeza de vitória em cima do Del Valle fora. então, aí, a gente já olha para a questão de melhor campanha e já pode riscar. Se o Palmeiras, ele iniciar não vencendo o San Lorenzo, você vai falar assim, mas aconteceu isso, Fernando, na última Libertadores com o Bolívar. Sim, o grupo era mais fácil. O grupo do ano passado era mais fácil que esse. Então, olhando para esse grupo aqui, é importante a gente conseguir essa vitória fora de casa se desejarmos fazer a melhor campanha. E há risco, sim. Há risco, sim. A gente está numa fase final de Campeonato Paulista projetando Libertadores sem nenhuma certeza de título e sim com favoritismo. Você coloca o favoritismo nas costas, a gente tem os dois lados. Lado positivo, somos favoritos e o lado negativo quando se não comprova isso. Do lado de lá, numa eventual final, a gente precisa passar aqui do Novo Horizontino para não virar meme nem vergonha igual São Paulo e depois a gente vai ter pela frente ali dois times que querem ganhar a competição. O Santos vai ter seu fator casa, não vai ser fácil enfrentar o Santos na Vila, não tenho dúvida do que eu estou falando se for o Santos na final e depois a gente vai fazer a grande final em casa. O Red Bull, por sua vez, vem batendo na trave para título. Bateu na trave em Sul-Americana, bateu aí na trave em Campeonato Brasileiro, dá para falar que o Campeonato Brasileiro do Red Bull na última temporada ele foi em algum momento candidato a incomodar, para título era difícil, então o Palmeiras tem para mim um sinal de exclamação aqui. Então eu tenho certeza fazendo esse vídeo aqui que eu posso depois pedir desculpa para vocês, como eu sempre falo, mas vai ficar dois, dois pelo menos no meio do caminho fica. Então a gente tem que olhar com esse risco. Olhando aqui o que parece esses dois, o Botafogo é um candidato, o São Paulo é candidato, está nesses quatro, Botafogo, São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Mas há um pequeno sinal de alerta no meu ponto de vista, não é aquela baba toda que foi em Libertadores passadas, então vale essa menção, não sei se vocês vão concordar, obviamente, peço quem está chegando aí rapaziada, sua opinião, seu like, ajuda muito o canal, falta pouquinho para a gente atingir 100 mil seguidores, então não esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações que isso ajuda no crescimento aqui do nosso conteúdo. Então queria saber a opinião de vocês, eu passado ali a live, fui analisar com calma, não concordo com a análise da imprensa que todos os brasileiros avançam. Não concordo porque sempre fica pelo caminho essa Libertadores há uma condição de virar uma grande Copa do Brasil, vamos ser sinceros, se todos avançarem, se a minha análise estiver errada, avançou Grêmio, avançou Botafogo, avançou Atlético, avançou Palmeiras, avançou Flamengo, São Paulo e Fluminense, primeiro que a gente tem uma briga por tetra aqui muito legal, entre Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Nós temos também um desenho lá na frente de uma possibilidade por bicampeonato, Atlético e Fluminense. Então assim, é uma Libertadores que se avançar todos os times brasileiros, de uma coisa eu tenho certeza, tem que ter um baita de um elenco para ser campeão brasileiro, ou seja, se aqui, para quem está querendo ser campeão brasileiro e está de fora da Libertadores, precisa torcer para essas equipes todas avançarem, o Inter, por exemplo, de Porto Alegre. Se o Inter, ele avançar bem na temporada, ele tem que torcer para esse cenário aqui acontecer, dos times ficarem preocupados com o Libertadores o máximo possível para afetar desempenho lá no Campeonato Brasileiro. E aí olhando para o Botafogo mais uma vez aqui como um exemplo, o Botafogo não tem elenco para duas competições, ele vai ter que mirar uma, eu creio que vai mirar Libertadores, vai tentar jogar as duas em pé de igualdade, mas vai mirar Libertadores. Não acredito no elenco do Grêmio para duas competições também, vai acabar mirando Libertadores até onde dá e depois acaba buscando o Brasileiro. Palmeiras tem um elenco melhor, Flamengo tem um elenco melhor, não acredito também no elenco do Fluminense para duas competições e o Atlético Mineiro está num momento de muito questionamento do trabalho do Felipão. Então rapaziada, é isso, essa análise aqui com a perspectiva de respeito dos torcedores do San Lorenzo apontando que a disputa deles é o Independiente Del Valle colocando o Palmeiras em primeiro. E eu já por outro lado acendo um sinal de alerta que eu acho que é válido porque a gente já perdeu para San Lorenzo, a gente sabe como que é, a gente já se complicou para times não tão tradicionais assim do Uruguai que foi lá atrás, tudo bem, Libertadores de 2016 que foi no caso o River, hoje é o Liverpool, mas vale o sinal de alerta. Queria saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários, estamos juntos, até mais tarde no Ao Vivo e valeu!